E os aunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje meus amigos é dia de notas de atualização, a gente tá aqui com as notas de atualização 12.14 e a gente vai tá vendo o que vai mudar nessa atualização, que talvez seja um pouco polêmica mas eu confesso que eu tô muito animado pra ver o buff que a Ashe vai sofrer. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Lembrando que a atualização já está no jogo a partir do momento que você tá assistindo esse vídeo e essa vai ser a atualização com poucas skins até, né? Vai ter o Shen, Lâmina do Trovão, Kiana, Lâmina do Trovão, Caçadinho, Lâmina do Trovão Eco, Fogo, Lume, finalmente, né? E a Zaya, Fênix, Corajosa, Edição Prestígio. Vai ser ainda por pontos de prestígio essa skin. A Riot ainda não lançou o sistema de pontos míticos, mas de qualquer maneira muita coisa legal vindo nessa atualização, principalmente pelo fato de vir a Renata Gleski. A Renata Gleski é uma personagem que vai dar dor de cabeça pra muita gente. A Riot já tá preocupada com essa personagem porque ela literalmente tem uma habilidade que revive um aliado. E essa habilidade é uma habilidade básica. A gente nem tá falando de ser um ultimate, porque ela tem poder pra ser um ultimate tranquilamente. Pô, tem ultimate, se liga o Fletcher, na verdade, que são menos poderosos do que essa habilidade, pra falar a verdade. Ela só precisa botar num aliado, o aliado morreu, ele volta à vida e se ele matar o adversário enquanto ele voltou à vida, ele fica o tempo todo vivo. Caraca, muito OP. Bom, e o ultimate dado também, né? Que faz os aliados do time adversário se baterem. Então, se você voltar e pegar, por exemplo, o suporte inimigo e o ADC inimigo, os dois começam a se brigar. Vai ser bem engraçado, vai dar uns momentos bem legais. Lembrando que a personagem não deve chegar hoje, a personagem só vai chegar amanhã, dia 17. E geralmente é à tarde, tipo umas 2, 3 horas da tarde, às vezes no máximo 5 horas da tarde, dependendo do humor aí da Rito Gomes. Beleza, Clã? Então, personagem já tá chegando aí, vai dar o que falar com certeza absoluta. Nessa atualização vai ter um buff no Atrox. Sabe aquele círculo que o Atrox tem bem no centro, que joga todo mundo pra cima? Então, e também a ponta da espada, quando ele aperta o Q 3 vezes, né? Vai aparecendo lugares que, quando bate no adversário, causa mais dano e joga ele pra cima. Esse dano vai ser aumentado de 150% pra 160%. O Amumu vai receber um buff no E dele, porque na última atualização fizeram um buff de qualidade de vida, buff entre aspas, porque pioraram o personagem. E aí o E dele agora tava reduzindo muito menos do que ele reduzia antigamente. Pra ser sincero, tava reduzindo metade do dano que ele reduziria originalmente. Então, pra compensar isso aí, a Riot resolveu bufar um pouco o personagem, bufar essa redução de dano do E dele. Bom, falei que eu tô animado pra ver o buff da Ash, que é o seguinte. O Ultimate da Ash agora ganha velocidade de movimento conforme ele tá no ar. Então, em vez de 1600 de velocidade sempre, agora vai cair pra 1500, então caiu 100 no começo, quando você dispara a flecha, mas aí ele ganha 200 de velocidade por tempo de deslocamento, até chegar a 2100. Então, vai pegar uma velocidade insana o Ultimate da Ash, assim, em nível máximo. Vai ser muito mais fácil pegar aquelas flechas intercontinentais agora, né? Acertar elas. O Blitzcrank, eu não sei porque tá sendo nerfado, sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça da Riot, mas eles resolveram diminuir a regeneração de vida do campeão em um ponto. É, não sei. Pra mim, o Blitzcrank tá ok, né? Eu sempre odiei o Blitzcrank, mas eu não justifico um nerf desse daqui nele, não. O Doutor Mundo, né? Eu fiz um vídeo aqui, anteontem, pra falar sobre ele, porque postaram lá no Reddit, né? A Riot post... A Riot não, alguém pegou um post de Rioter falando sobre a Riot tá refazendo o personagem novamente. Tipo, não vai ser um rework completo, mas vai ser um re-rework, né? Eles vão fazer uma mega atualização de balanceamento do campeão, porque eles sentem que ele não tá representando o que era pra ele ser. Bom, eu não sei se ele tá ou não, porque sinceramente eu nunca vejo Doutor Mundo nas partidas, seja com ou sem rework, mas ele tá tomando nerf nessa atualização. O dano dele vai ser reduzido. Pra você ter noção, o dano vai ser reduzido de 132 pra 120. Nossa, ele vai perder 12 de dano no nível máximo, né? E além disso, o ultimate dele, o tempo de recarga vai ser aumentado. A Ilaoi, ela vai ter mais velocidade de ataque básico, significa que multiplicação vai aumentar, então ela vai ganhar mais velocidade de ataque agora com itens também. O W dela, ele causa dano baseado na vida do adversário. E esse dano é 5% mais 2% a cada 100 de dano de ataque. Agora vai ser dobrado isso, então vai ser 4% a cada 100 de dano de ataque. Continua sendo 5% mais esse bônus aí. Bom, se você tá, por exemplo, com 200 de dano, você vai causar 8% mais 5. Mano, é muito mais do que os 4% que você teria antigamente. Sério, vai aumentar bastante o dano do W da campeã. A Caliza vai ganhar armadura e isso fortalece ela na rota inferior, porque a maior parte do dano que os atiradores causam é dano de dano físico, né? Então, quanto mais armadura o personagem tiver, mais forte ela vai ser pra fazer a rota inferior. 21 de armadura vai subir pra 24. Pode parecer besteira, mas faz toda a diferença, principalmente quando você pensa que tem itens, né? Que te dão praticamente isso no começo de partida, né? A letalidade. Luciano, o Q dele vai perder 2 de curso de mana. 2, olha que vergonha. Rito Gomes, o que vocês estão pensando, meu irmão? No nível 5, que seria quando você estiver no nível 9, o passo 5 vezes a habilidade vai cair de 90 pra 80. A Nami e a Riot fez uma mudança na última atualização, acho que eles sentiram pena da campeã, porque eu não sei porque a Riot mudou a Nami, porque pra mim ela tava ok. Eles devem ter visto que eles pioraram a campeã, então eles resolveram dar um buff no E dela. O E dela vai dar mais dano, vai ser 5 de dano a mais quando ela coloca no aliado, né? Então ele vai poder causar 3 instâncias de dano, causando 5 a mais, vai dar 15 de dano a mais no geral. A Nico vai receber talvez o maior buff da carreira dela, porque a Nico, meu amigo, ela tem aqui um hitbox do tamanho do Fiat Uno, e eles vão reduzir esse tamanho do Fiat Uno aí em 30%. Por quê? Porque não condiz com a campeã. A campeã, ela tem que ter um hitbox relativamente pequeno, porque ela é uma carregadora, chegando até mesmo a ser hiper carregadora. Então, não faz sentido uma personagem dessa ter um hitbox tão grande pra ser alvejada por qualquer tipo de disparo de prisão do time adversário. Então, isso aqui significa que eles vão reduzir a caixa de colisão, ou seja, vai ser mais difícil acertar isso que o shot na campeã, porém, não vai ser menor o modelo dela, o que talvez gere algumas incongruências. Então, talvez sugere bastante dor de cabeça pra quem joga contra a Nico até acostumar. Depois que acostumar, tá de boa. O que é dela vai causar 20 de dano a mais no nível máximo, e isso aqui tem potencial. O W dela, o tempo de recarga, vai ser reduzido em 4 pontos. Isso é legal também. Bom, Nunu e Willump vão ser nerfazes nessa atualização. A vida do campeão vai ser reduzida por nível, antigamente chegava a 1904, agora vai pra 1832. Aliás, 1904 ou 1934, não dá pra ver direito, mas de qualquer maneira é quase 100 de vida a menos que o personagem vai ter agora. E o Ki dele, a cura, vai ser reduzida bastante. No começo de partida, de 60 pra 45, no nível máximo do Ki, 172 pra 129, mas a cura é só contra campeões do time adversário. Então, você ainda vai poder fazer a selva tranquilamente com este personagem. A Kiana também vai tomar nerfzito, né? Nerfzito aí, toda atualização, né? O escalonamento da personagem vai ser reduzido em 10% de dano físico. Da passiva, pelo menos, né? Rumble, a armadura base do campeão vai subir 5 pontos, de 31 pra 36, fortalece ele na rota topo contra o personagem corpo a corpo de dano físico, né? O Sete vai ser bufado nessa atualização, meu amigo. Olha só a diferença de vida que o Sete tem com o Nunu, né? Nunu, 1800 agora, o Sete, 2300. Vai de 2180 pra 2300 de vida base. Meu Deus, isso no nível máximo, clã. Nossa, mas é muita coisa. O Vega vai ter menos armadura, de 23 cai pra 21. O crescimento de armadura dele também vai ser reduzido, mas é uma porcentagem mínima. E a armadura do nível 18, pra você ter noção, vai cair de 80 e... Aliás, não, é o contrário, desculpa, perdão. Eles vão reduzir a armadura no começo de partida de 23 pra 21, mas aí eles vão aumentar a armadura que ele ganha por nível, mas vai ser uma coisa mínima. E vai subir de 86 pra 89. Então, esses dois que ele perde no começo, ele ganha no final. E isso é pra fazer com que o personagem fique mais frágil contra builds de assassinos no começo de partida, né? Além disso, o horizonte de eventos, que é a habilidade principal do campeão, na minha humilde opinião. Muita gente vai falar que é o ult ou o que, mas eu acho o E dele, que é um dos maiores stunts do League of Legends, não maior atualmente. É 18 segundos de tempo de recarga pra 20, beleza? Bom, a Zaya, o multiplicador de dano crítico do E dela vai aumentar de 0.5 pra 0.75 a cada 1%. Então, se você pegava, por exemplo, 50% de dano no E dela, quando você tiver 100% de chance de acerto crítico, a Gragul vai subir 65. Então, subiu 25% do dano que ela causa com essa habilidade quando você tiver full crítico. E vamos ser sinceros, não é muito difícil conseguir isso com a personagem. A Zery vai tomar nerfs, muitos nerfs. Olha isso, a quantidade de nerfs que a personagem vai tomar. E, bom, resumindo aqui os nerfs pra vocês, vão reduzir o dano base dela, vão aumentar o dano no final de partida pra que ela consiga fazer mais diferença. Mas, mesmo assim, eu acho que o principal é o Q dela, que é a habilidade que ela dispara, né? O ataque básico da campeã, que vai ter um escalonamento de dano menor. E isso, na minha opinião, pode ferrar com a campeã. Embora que eles estão aí fazendo com que o dano base dela seja multiplicado por crítico. Eu não sei exatamente quanto que vai ser esse valor aí, não. A gente tem que dar uma vista. Mas, no geral, a passiva dela de ataque básico, né? Que é aquele dano mágico, vai causar menos dano. O Q dela vai causar menos dano. O W dela vai causar menos lentidão. O tempo de recarga do W dela vai ser aumentado em 13 segundos, né? De 10 pra 13. O E da personagem, tempo de recarga, vai ser aumentado também. A redução do tempo de recarga que você ganha, quando você causa dano no adversário, vai ser diminuída. Então, quando você baixa no adversário, você tira o tempo de recarga do W dela, ela vai diminuir isso também. E o ultimate da personagem, em vez de ser 30, 45, 30, 35, 40, vai ser 30% em todos os níveis de velocidade de ataque. Então, reduziram tudo da campeã. Tudo que você puder. Imaginar, foi um nerf geral na zero. Explodiram a zero nessa atualização. E aí, vai ter mudanças nos itens, obviamente, né? A pérola do rejuvenescimento, agora vai te dar o dobro de regeneração de vida base, mas ela vai custar o dobro do ouro também. Meu Deus do céu. Aí, vamos ver. A braçadeira cristalina, que faz com a pérola, vai aumentar de preço. Todos os itens vão aumentar. O juramento do cavaleiro, né? O custo da combinação vai cair de 700 pra 400. Por quê? Porque eles vão aumentar o preço da pérola utilizada no juramento do cavaleiro. E isso significa que eles vão ter que abaixar o preço pra não aumentar 200 de preço nele, né? Mas, em compensação, a braçadeira cristalina vai subir de 650 pra 800 de ouro. E a armadura do Armog, ela também vai ter a mesma redução de custo, justamente pra compensar o fato do item estar subindo aí, dobrando, né? Bom, de qualquer maneira, fora isso, o sistema, a verdade, tá mudando. Ah, é verdade. É nessa atualização que veio o nerf do ouro, né? O que que vai acontecer com as pessoas que jogam de suporte na rota topo? As recompensas de valor de ouro, também conhecidas como recompensas de contagem de monstros abatidos, agora são baseadas no número de itens de acúmulo de ouro pra suporte de cada equipe. E não supõe mais que cada equipe tem um item desse aqui. Então é o seguinte. Isso aqui, pelo que eu entendi, é falando sobre tropas, né? Monstros abatidos, acho que é tropas, né? Bom, enfim. Tem que ver em inglês depois pra ter certeza. Mas, basicamente, o que a Riot vai fazer é... Se você tiver duas pessoas fazendo item de suporte, mas eu tô falando do item básico de suporte. Eu não estou falando do item, inclusive eu fiz um vídeo aqui e as pessoas não entenderam muito bem. Quando a Riot fala item de suporte, a gente tá falando do item básico. A gente tá falando do Gumbi do Ladro Arcano. A gente tá falando daquela abraçadeira do Demaciano. A gente tá falando desses quatro itenzinhos que você pode escolher no suporte no começo de partida. Se você tiver duas pessoas com esses itens, vai cortar pela metade o ouro que você ganha de recompensa. Então, se o cara tá valendo ouro e ele vale 300 normalmente, se tiver duas pessoas com esse item, ele vai valer 150 e assim por diante. Então, é um nerf que a Riot tá dando pra evitar que pessoas escolham esses itens de suporte em outras funções. Perfeito? Além disso, a recompensa de objetivo vai ser reduzida também. Não falaram muito bem os valores e até mesmo a de farm vai ser reduzida. Ó, receba mesmo. Porque pra quem não manja, quando você tá com esse item, conforme o tempo passa, você vai deixando de ganhar dinheiro quando você farma. E isso vai chegar mais rápido pra que você perca mais vantagem na partida, no geral. Então, nerfs pesados aí nos negócios de ouro aí e tals. O tempo da permanência da recompensa de torre e de barão vai cair de 15 pra 5 segundos. E, bom, acho que é tudo isso, né? Essa é a atualização 14.12.4, na verdade, né? Tava viajando dois anos no futuro. Olha, sinceramente, polêmicas essas mudanças de suporte. Acho que ainda vão continuar sendo escolhidos. Acho que a Riot não vai conseguir vencer eles por enquanto. Mas, no geral, foi uma coisa bem acertada. Eu comentei isso já no passado. Vou comentar novamente. Não gosto da ideia de fazer essa mudança, porque eu acho que isso nerfa, de certa forma, a criatividade dos jogadores. Mas, se a Riot queria tirar essa estratégia, eles acertaram em cheio no que tá fazendo essa estratégia ser eficiente, né? E vamos ver, né? O que que vai acontecer. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por assistir essa opção maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.